Olá meus lindos, olá minhas lindas, e aí tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei dando algumas dicas de papel de parede Se você vive no mundo da correria e quer praticidade para a sua vida Que tal redecorar o ambiente da sua casa utilizando papel de parede? Porque tem várias dicas aqui hoje no canal, tá gente? Se você já gosta de vídeo assim, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações, tá bom? Não esquece de deixar seu like, que aí o YouTube entende que vocês estão gostando do meu vídeo, tá bom? Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, afinal não custa nada, né? E eu tenho várias dicas para você, tá bom? Se você não quer perder os próximos vídeos que estão por vir, que tem muita novidade, gente Chegando aqui no canal, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, tá bom? Afinal, como eu já falei, não custa nada, né? Então eu vou deixar vocês agora com algumas dicas de papel de parede Tem várias dicas interessantíssimas, gente Você vai ficar como eu, abismada com essas dicas Como um simples papel de parede pode mudar totalmente o ambiente da sua casa Você vai entender por quê Porque tem vários papéis de parede maravilhosos Eu gostei de vários Você também vai gostar Coloca aí no comentário qual é o papel de parede que mais te agrada, tá bom? Vou deixar vocês agora com algumas fotos que eu separei para vocês E vocês se esperem aí para criar um cantinho aí na sua casa Utilizando papel de parede Porque é praticidade Fácil de colocar, entendeu? Então bora pôr a mão na massa Beijos Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem até o final Assistam até o final, tá bom? E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal Beijo Fiquem todos com Deus e até a próxima Tchau, meus amores 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 Tchau, meus amores